Olá, olá! Eu sou a Letícia Albino da Costa, sou casada há 9 anos, sou pedagoga, trabalho em uma rede de ensino multinacional, tenho uma filha de 6 anos e sou coatora do livro Um Legado de Amor, um livro que eu trago um pouquinho para vocês para contar uma história de superação, de como foi a construção desse livro. O livro fala sobre um legado de amor, uma história de fé da família de Alquino Albino, mas a construção dele também é uma história de superação. Para mim, mulher que decidir fazer algo grande da minha vida, fazer algo novo da minha vida, através da construção desse livro. Então, eu trouxe mesmo para mostrar para vocês, mulheres, que nós somos incapazes, que nós temos potencial para chegar onde a gente quiser chegar, e que a gente precisa dar os primeiros passos para que abram as portas do mundo para a gente. Então, para contar um pouquinho dessa história, vou começar contando para vocês como foi essa construção lá do início, quando teve a ideia para esse grande projeto. Então, um pouquinho antes da pandemia, eu sempre visitava o meu avô, meu avô tinha na época 87 anos, 88 anos, na época que eu visitava ele, que ele me fez, me trouxe os seus manuscritos, e a gente começou nessa ideia de livro. Mas a ideia inicial mesmo era eu transcrever os manuscritos dele, com historinhas que ele lembrava, com rimas, com poesia, coisas da vida inteira dele, imagina, 87 anos é muita vida, e coisas que ele lembrava que realmente era importante, que coisas que mudaram a sociedade, né? Então, coisas de valores para ele, para a família, e também para a sociedade, que ele trazia nesses manuscritos. Então, eu trouxe, assim, como forma de dar atenção a ele e também de receber, né? O meu avô, ele tinha 87 anos, mas era muito lúcido, ele dirigia, ele fazia as voltas dele, ele fazia compras, ele totalmente independente, né? Então, a gente sentava, assim, perto dele, ele contava as histórias dele, sempre foi muito gostoso, né? Não é uma coisa engessada, e nem era obrigatório ir visitar o meu avô por boa conduta da sociedade. Não, eu ia mesmo, porque era muito gostoso estar com ele. E eu falo era, até porque ele faleceu em agosto, então vocês vão ver que a minha fala, às vezes, vai lá no passado, tá? Ele faleceu em agosto de 2022. Então, lá nesse antes de pandemia ali, quando ele mostrou os primeiros manuscritos dele, eu sugeri, vô, posso escrever, digitar pro vô? Eu vou ter de uma forma mais organizada, né? Porque eram vários caderninhos, começava num, terminava no outro. Então, a gente acabou, eu acabei pensando nessa forma de organizar pra ele, pra que ele pudesse mostrar pros outros filhos, enfim. Começou assim. Quando veio a pandemia, eu comecei a trabalhar de forma remota também, eu tinha um pouco mais de tempo pra dar atenção a ele, nesse sentido. Então, a gente começou nesse projeto, assim. E era uma brincadeira. Eu levava o computador, eu pegava os manuscritos, a gente digitava, ele recontava a história, lembrava de umas coisas, e fomos construindo, assim. Então, aí eu chegava em casa, imprimia, no outro dia, levava pra ele, impresso, ele recortava, eu botava na posição que ele gostaria, numa pastinha, pra construir um livro. e iniciou, assim, quando a gente estava, assim, bastante histórias escritas, eu pensei, tá, tudo bem, vamos fazer esse livro, então, de uma forma impressa, né, eu mando na papelaria, a gente faz uma encadernação, tá tudo certo. Eu estava totalmente dentro da minha zona de conforto, porque tudo isso eu saberia fazer, né, enquanto pedagoga, mandar na papelaria fazer encadernação, seria mais tranquilo. E, aí, ele começou a falar sobre publicação de livro, ele começou a falar, vamos fazer um livro, vamos fazer um livro, e eu motivava ele, na frente dele, sempre com muita certeza, sim, vamos fazer, vamos procurar, vamos fazer uma noite de autógrafos pra você, vamos chamar a família inteira, e eu motivava, né, pra que ele continuasse escrevendo, pra que ele continuasse trazendo histórias, e continuasse esse movimento bacana. Mas, quando eu chegava em casa, eu sabia, não, eu sou, eu nem era formada ainda, mas, eu não, não, não posso publicar um livro, eu sou só uma acadêmica, eu e um senhor de 89 anos, como assim a gente vai publicar um livro? Não, está fora de questão isso, realmente, assim, não tenho capacidade pra isso, não consigo, eu não consigo, eu não tenho. Imagina, né, na época da pandemia, acho que a gente se sentiu muito inseguro, né, e juntou com poucas coisas que, eu também já me sentia insegura antes, como gravar vídeos pra mim, isso também é mais uma forma de superação, por eu ter uma vida muito reservada, embora eu tenha redes sociais, a minha vida é muito reservada, muito particular, eu não tenho o hábito de ficar postando fotos, nem de bater tantas fotos assim, né, mais aquela coisa de mãe, batendo foto da filha e guardando esses momentos pra mim, pra mim, pro meu esposo, né, pra minha família. Então, tinha esse movimento, assim, de insegurança, né, como assim vou publicar? Mas na frente dele, não vou, a gente vai conseguir, a gente vai publicar, e vai ser muito legal, fui alimentando essa ideia. Então, é, embora eu tivesse insegura, ele foi criando uma forma muito grande, assim, de desejo dele, de vontade dele de publicar. Então, lá em 2021, nós já tínhamos boa parte, assim, das histórias escritas, e quando ele foi acometido por uma herpes no rosto, assim, que tomou parte da sua visão, essa herpes veio pra enfraquecê-lo, embora, assim, fosse totalmente autônomo, totalmente lúcido, ele começou a ficar triste com aquele, com aquela doença, porque ele sentia muita dor, ele não conseguia mais ler, né, da mesma forma. Então, a filha mais nova dele entrou nesse projeto pra fazer a leitura dos trechos pra ele, e ele foi desanimando, né, imagina, aos 88 anos, ele acabou desanimando um pouco desse projeto. Como sempre, respeitei os idosos no geral, mas principalmente o meu avô, com quem eu tinha essa relação mais forte, fui respeitando o espaço dele, não, vou tudo bem, quando eu tiver melhorzinho, a gente continua, aí tá tudo certo, e aos pouquinhos a gente foi dando continuidade, né, ao final de 2021, nós já havíamos escrito todos os manuscritos dele, coisas que ele já tinha lembrado, estava praticamente pronto, porém, o desejo dele de publicar já não era mais tão forte, ele já não queria mais. Vamos publicar, vamos atrás, vamos procurar o pessoal que possa nos ajudar, não, não quero, não tô animado, tudo bem, né, então eu aprendi com a pandemia também, que isso é tudo bem, a gente não precisa correr, né, a gente precisa viver o hoje, então naquele momento ele não queria, estava tudo certo. Voltei pra minha zona de conforto e imprimi o livro todo, levei na papelaria, porque eu gostaria de animá-lo novamente, né, com toda essa trajetória que ele fez, que foi tão bonita, que a gente vivenciou tanto, eu gostaria de animá-lo de novo, então eu imprimi em casa, eu recortei, eu levei na papelaria, e encadernei o livro, e a capa, tudo como ele queria, e escrevi numa, botei dentro de uma caixa e escrevi em cima, para o ilustre escritor Alquino Albino, e me lembro bem do rostinho dele, do sorriso, quando eu levei pra ele o livro, ele abriu na frente dessas duas filhas, a mais velha e a mais nova, né, de um grande legado aí de filhos, e ele ficou bem emocionado ali com aquele momento, e ali parece que acendeu novamente a chamar pra publicação, né, aí eu disse pra ele, esse é só o nosso projeto, e daqui a gente pode publicar, a gente pode fazer, né, algo maior, e ficou por isso, assim, eu já trabalhava o dia todo, foi, meu trabalho foi, é, ficando mais intenso, e diminuindo o tempo junto com ele, com mais recebido aos finais de semana, e como a família não sabia sobre o livro, é, nós cuidávamos, assim, um pouquinho quando a gente ia falar sobre o livro, sabe, então, somente a filha mais velha, a mais nova, e nós dois, então, quando a gente estava nesse momento mais íntimo, a gente conversava sobre o livro, senão a gente deixava um pouquinho pra lá, né, porque ele queria que tivesse essa curiosidade, né, que se eles soubessem, ele ia ser, olha o feito dele, enfim, enfim, em agosto de 2022, é, eu estava no meio do trabalho, quando eu recebi uma ligação de que meu avô havia sofrido uma parada cardiorrespiratória, né, nessa parada cardiorrespiratória, na ligação que eu recebi, ele veio a falecer, porque os médicos constataram morte cerebral, tudo, então, foi bem, bem chocante, assim, posso dizer pra vocês porque de toda aquela ligação foi rompida, porque de uma hora pra outra, né, a gente não esperava, na verdade, ele estava bem, a gente estava bem melhor da EPS, tudo, e foi de uma hora pra outra pra gente, sempre é assim, né, então, perder um ente querido, alguém que a gente tem uma ligação, causa um choque, né, então, nesse momento, eu pensei, nossa, eu perdi o tempo, eu perdi o tempo e eu não consegui realizar o sonho que era dele, que também se transformou o meu, né, então, veio uma sensação, assim, muito ruim, uma mistura de emoção, e, né, em meio tempo, como ele estava no hospital, ainda, em aparelhos, a gente começou a orar por ele, pela vida dele, né, pela alma dele, enfim, e, ele ressuscitou, o nosso ver, né, o ver da família, ele acordou, dessa morte cerebral, então, constatada pelos médicos, né, até foi surpresa, e até mesmo os médicos disseram pra gente que foi um milagre, porque, realmente, na idade dele, 88 anos, 89 ele já tinha, e, né, tudo que poderia acontecer, ele acordar assim, então, a gente pensou, então, pera lá, ele acordou, mas, muitas sequelas podem vir disso, né, e, na verdade, ele acordou lúcido, acordou brincando, acordou fazendo joinha, e a gente ficou, nossa, é, realmente é um grande milagre, né, a gente precisa anunciar isso, e até no livro, no final do livro, eu trago um pouquinho de como foi toda essa, essa vivência da família, de como foi viver isso, é, com o vô, então, ele ficou com mais um tempo no hospital, pra que a gente pudesse, é, dar medeções, exames, e ele fazer tratamento de algumas coisas que ele precisava fazer, e, numa visita que eu fiz a ele, no hospital, ele me confiou novamente essa missão, ele disse que, a hora que a gente volta, a hora que ele voltasse pra casa, a gente faria a publicação do livro, ali eu senti, é, muito forte, que era o momento da despedida, né, que a gente tinha que se preparar, então, é, eu sabia que era uma missão, que ele havia me confiado, e, e sabia que eu precisaria me reinventar pra isso, eu precisaria sair da minha zona de conforto, pra cumprir dessa missão, que ele me confiou, né, então, uma semana depois, mais ou menos, ele veio a falecer nos meus braços no hospital, é, eu ainda me lembro de toda a cena, de tudo que a gente viveu ali, e eu conto com mais detalhes no livro também, mas, foi muito intenso, aquele momento com ele, né, e naquele último dia, naquela última vivência, eu percebi, algo maior que eu preciso fazer, e eu preciso me superar, e eu preciso superar todas essas minhas limitações, porque eu sou capaz de fazer, né, por amor, a gente é capaz de muito mais, então, todo aquele amor que eu estava sentindo naquele momento, me encorajou, também, é, e o apoio também, né, da família, a fazer algo maior, então, no velório, do meu avô, eu criei coragem, e eu acredito que através do amor mesmo, é, pra ler um, um, um poema que ele havia feito no livro, ler no seu velório, e revelar à família, que ainda não sabia, que ele havia feito algo maior, né, ele escreveu um livro, e eu estava ali junto com ele, então, eu contei pra família toda, e ao mesmo tempo, acabei assumindo essa responsabilidade, porque a família começou, como assim, ele escreveu um livro, a gente não sabe, a gente quer ver esse livro, a gente quer conhecer essa história, e daí eu disse, gente, a gente vai publicar, né, vamos ver esse processo, e logo na outra semana, eu já procurei, os profissionais pudessem me ajudar, e foi muito bacana, é, eles me apoiaram realmente, eu estava ainda vivendo aquele processo do luto, e mexendo no livro, o que fazia com que eu revivesse, tudo que a gente havia vivido junto, assim, toda aquela, aquela emoção, né, envolvida, e a gente foi, é, construindo passo a passo, em reinventando, superando, as minhas limitações, e os desafios, que vieram ao longo dessa trajetória, e isso aqui, eu posso dizer a vocês, que esse é um sonho realizado, é um sonho que, é um sonho meu realizado, e eu acredito que é um sonho para ele, tenho certeza que, onde ele estiver, ele está muito feliz, com essa realização, e, hoje, eu me sinto o protagonista da minha vida, hoje, eu sinto que eu sou capaz de muito mais, eu tenho outros projetos já, é, escritos, e alguns estou desenvolvendo ainda, é, mas eu acredito que, hoje, eu sou protagonista da minha vida, e essa é a mensagem, que eu quero deixar para vocês, sejam protagonistas da vida de vocês, não sejam coadjuvantes, vocês são mulheres, fortes e capazes, são potentes, de construir o que vocês quiserem, sonhem alto, se arrisquem, porque a gente só consegue, se a gente se arriscar, e para tudo, para todo sonho, que a gente vai realizar, a gente precisa dar o primeiro passo, embora a gente sinta medo, e insegurança, o primeiro passo é importante, e ele vai te abrir muitas portas, eu estou aqui hoje, com meu livro publicado, dando uma palestra para vocês, sobre superação, você que está aí do outro lado, pode estar vivendo muitas coisas, nesse momento, mas eu tenho certeza, que você é capaz, de alcançar o que você quiser, basta acreditar, acredite em você mulher, um grande beijo, e até mais.